Tá preparado? Eu vou contar pra você agora uma técnica da psicologia positiva, sim, é ciência na prática, pra você elevar a sua autoestima em menos de um minuto. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E eu recebo muitos pedidos aqui no canal do YouTube, na fanpage, no Instagram. Inclusive, eu vou deixar aqui todas as redes sociais pra você me seguir, porque em cada lugarzinho eu falo de uma coisa diferente, tem coisas, conteúdos diferentes pra você. Facebook, motivação diária. No YouTube, mais de 500 vídeos gratuitos pro seu desenvolvimento. Então, inscreva-se e clica no sininho pra saber quando tiver vídeo novo no ar. E no Instagram tem o Gi Responde, onde eu dou várias dicas uau pra você. Você manda pergunta e isso vira um vídeo de um minuto pra você. Então, eu vou deixar aqui todas as redes sociais. Agora, o que eu recebo aí de pedido assim, ó, no monte, as pencas? Gi, como é que eu elevo minha autoestima rápido? Às vezes eu acordei mais borocochô, tô sem energia e eu tenho uma reunião importante, e eu vou apresentar um projeto, e eu vou vender um projeto. O que eu faço pra elevar minha autoestima rapidamente? E é o seguinte, na psicologia já foi comprovado em várias pesquisas que o que você pensa interfere no que você sente, e o que você sente interfere no jeito que você vai se comportar. E é o seu comportamento que gera o resultado. Então, se você acordar pensando assim, putz, tô cansado. Ai, tô cansada da vida. Ai, que horas que eu vou dormir, hein? Ai, não dormi bem. Ai, que saco, eu tenho que pra essa reunião? Então, esses pensamentos vão gerar qual estado emocional em você? Segurança? Generosidade? Amor? Ou pédio? Insegurança? Depressão? O seu pensamento interfere no sentimento que você tem. O seu sentimento vai interferir no seu comportamento. Que jeito que você vai chegar na reunião? Você vai chegar mais alegre, mais extrovertido, Comunicativo ou mais quieto, cabisbaixo? Iá! 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 Esse comportamento é o que vai gerar o seu resultado. Então, não adianta você querer ter um resultado UAU, Se você não estiver ativando a sua melhor versão. Inclusive, é por isso, ó, que eu deixei aqui o quadro hoje, Da coleção Gislene Esquerdo, De, pra você se motivar, e diariamente aqui, Minha melhor versão. Você tem que acessar diariamente a sua melhor versão. Como? Mudando o seu pensamento. O que você pensa sobre você todos os dias. Te ajuda ou te atrapalha? Ativa a sua melhor versão ou a sua pior versão. Mude os seus pensamentos que a sua autoestima vai mudar. Tá? Isso não é um papinho motivacional, não. Isso é ciência, psicologia positiva aqui, ó. Pesquisa atrás de pesquisa pra te ajudar E elevar a sua autoestima. Deixa seu like, deixa seu comentário, Hashtag agregou, se esse vídeo agregou pra você. E mais, compartilha esse vídeo no Facebook, Nos grupos de WhatsApp que você participa, Pra que esse conteúdo possa sim inspirar outras pessoas. Agora, quer um conteúdo mais longo? Cinco, sete minutos de vídeo? Eu vou deixar aqui outras sugestões de vídeos Pra você melhorar ainda mais a sua autoestima E a sua segurança e os seus relacionamentos. Beijos, fique com Deus, E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!